Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental. E hoje vamos falar sobre uma questão que é revolucionária, vamos dizer assim, quando se começou a falar sobre isso, e isso é muito pesquisado até hoje, que é a visão espírita, vamos dizer assim, dos transtornos mentais. Quando eu era residente em Franco da Rocha, eu quis fazer uma pesquisa sobre isso, e o nosso professor, o doutor Dario, que era o responsável pela biblioteca, me mostrou o que você quer fazer de novo, porque ele me mostrou uma prateleira desde a época do doutor Franco da Rocha, que é da época de Freud, sobre assuntos e pesquisas e médicos interessados nesse assunto. Então isso é um assunto consagrado, talvez não é muito falado, mas ainda é pesquisado, inclusive, por núcleos de estudos em grandes universidades, como a Faculdade de Medicina da Universidade da USP. Mas a grande pergunta é, dentro da visão espírita dos transtornos mentais, a obsessão, que é a influência de um espírito desencarnado sobre um encarnado, pode levar a uma doença mental? Provavelmente, a influência deletéria de uma ideia sobre a nossa mente pode alterar o cérebro. Era uma pergunta que eu fazia lá em Franco da Rocha, na escola do doutor Anibal Silveira, se o meu estômago pode ter uma úlcera por psicosomática, por questões de somatização de um problema emocional, o meu cérebro também pode. Então ele respondeu que, teoricamente, uma monoideia, uma ideia que se repete, pode fazer como se fosse um calo no nosso cérebro, que, na realidade, o calo é visto como uma repetição de um estímulo. Para nós, na pele, calo é você repetir um estímulo na pele que ela fica grossa para se proteger. No nosso cérebro vai prevalecer um caminho em relação aos outros, por eu só usar aquele caminho. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que ocorrem os processos obsessivos. A influenciação psiteta, que é a terminologia usada na parapsicologia moderna, é a influência de uma memória não cerebral em uma memória extra-cerebral. É uma memória cerebral, através de um cérebro extra-cerebral em uma cerebral. E isso pode ser feito de uma maneira tão pertinente, tão pertinaz e tão repetitivamente, que pode alterar, a princípio, a função, depois a fisiologia e, mais tarde, até a anatomia do cérebro. Então, sim, um processos obsessivo pode levar a um transtorno mental. A princípio, esse transtorno é meramente emocional, vira depois um transtorno psicológico, e ele pode, no final das contas, levar a uma lesão cerebral, e algumas vezes de maneira irreversível. Temos exemplos disso? Temos. Num livro em que o doutor Bezegre Menezes escreveu, mas ele só foi publicado depois que ele desencarnou, um livro chamado A Loucura Sob Novo Prisma, onde fala exatamente sobre isso. E ele provavelmente foi mobilizado a escrever esse livro por um histórico familiar de um filho dele com transtorno mental, em que, participante da doutrina espírita, sabia-se que era um espírito obsessor que estava querendo atacar o doutor Bezerra de Menezes, como ele não conseguia, ele atacava um filho dele. Porém, os dois, Bezerra e filho, teriam, de uma maneira, nós sabemos como, uma relação de conflito com esse espírito desencarnado em outra vida, o que estaria fazendo o link, a sintonia entre as mentes dessas três pessoas. De maneira que, passados alguns anos, com tantos surtos e tantas dificuldades mentais, esse obsessor acabou sendo orientado e aqueceu, e vendo a bondade do doutor Bezerra de Menezes, resolveu ir embora e deixar o filho dele em paz, e buscar a vida dele no plano espiritual. Mas ele avisou do doutor Bezerra que fazia tanto tempo que ele estava numa fusão simbiótica com o filho dele a nível cerebral, que a saída dele ia deixar o filho sem energia, e que assim que ele saísse, ele ia ficar num embotamento afetivo importante, e que isso seria irreversível. Pelo menos para a época que não existia medicação, remédio, tratamento nenhum específico e eficaz em psiquiatria. E aí, então, foi o que aconteceu, e isso provou, então, e o Bezerra de Menezes comprova que é possível, sim, um transtorno obsessivo levar a uma doença mental. Aí a pergunta, a gente pode fazer assim, como é que a gente faz diagnóstico disso? Existe um problema que é só espiritual? Não. Eu acho que tudo está junto. Eu sempre repito isso. É biológico, psicológico, social e espiritual. Uma lesão cerebral vai mexer no meu psicológico, vai alterar meu social e vai mudar a maneira como eu me sintonizo espiritualmente. Uma sintonia espiritual ruim também pode alterar meu social, que vai alterar meu psicológico, e mais cedo ou mais tarde, por repetição, vai lesar o cérebro. Mas como é, então, que eu faço diagnóstico quando existe um espírito obsessor? Foi o próprio Dr. Bezerra de Menezes que propôs essa técnica. É uma técnica razoavelmente simples. Na época dele, era o que ele usava. Ele pegava um médium idôneo, que tinha a mediunidade de incorporar, esse termo não usava, mas na época se falava incorporar o espírito. E o que ele fazia? Pegava esse médium e evocava o espírito do doente mental. Se o médium manifestasse o doente mental falando bem, sem lesões cerebrais e conversando, quer dizer, então, que a lesão era cerebral, porque a pessoa está encarnada em um corpo que não funciona. A partir do momento que ele se manifesta através de um corpo que funciona, ele está bem. Agora, se ao evocar o espírito do encarnado doente mental, ele aparecer perturbado, ou aparecer o obsessor, então o problema é na essência ou no processo obsessivo, na parte psicológica do próprio espírito, ou a interferência do obsessor. Era uma técnica muito simples e isso ajudaria no tratamento. Provavelmente é por causa disso que no Brasil, a grande maioria dos hospitais psiquiátricos, a grande maioria é espírita. E os únicos que não foram fechados foram espíritas. Nós temos eminentes professores, doutores, livres docentes de psiquiatria que citam o então Hospital Américo Bairral, em Itapira, como o melhor hospital psiquiátrico do Brasil, na maneira que ele é de origem espírita e organizado em cima desses valores. Obrigado por assistir.